Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel E hoje a gente vai estar começando a fazer a primeira aula Sobre o Symmetic Manager O Step Set da Siemens Essas videoaulas vão ser para aquelas pessoas que já tem um certo conhecimento em automação Já conhece outras plataformas e está iniciando no Symmetic Manager Que é a software da Siemens Então, essa área de trabalho é a área de trabalho que vocês vão encontrar no meu APG Que é a plataforma de programação da Siemens Mas nada impede de você ter isso instalado no seu notebook para estar trabalhando É apenas um exemplo aí, dessa área de trabalho Então após ter instalado o software Você vai ter o ícone na sua área de trabalho, o Symmetic Manager Você também pode estar procurando no menu Iniciar Todos os programas Symmes Automation E aqui tem todos os softwares instalados Symmetic Você vai ter aqui o Symmetic Manager, que é o atalho E os programas que nele vem no pacote Certo? Então começando aí Clicando duas vezes em cima do ícone Vai estar abrindo aí Nós trabalhamos com a versão 5.5 Do Step 7 Vou guardar alguns minutos aí Ele já vai abrir Pois bem, essa é a plataforma aberta Veja que ela está limpa Então a gente vai iniciar aí um novo programa Vamos criar um novo projeto Você pode criar um novo projeto de duas formas Ou por esse ícone New Project Delivery Ou pelo file New Tem essa opção do New Project Deliver Que é a partir de um gerenciador de novo projeto E o New Vamos começar pelo New Clicando nele Ele vai abrir uma caixa De sugestões aí Esses aqui são projetos que eu já tenho Então a gente vai criar um novo Você vem aqui em Name Vamos lá nomear ele Vamos colocar lá Aula Underline 1 Ok Feito isso Clica assim em OK Yes Essa é a primeira base Do programa Então a gente já está criado aqui A aula do número 1 Então agora a gente vai ter que inserir uma estação Essa estação Essa estação é o modelo da CPU que você vai trabalhar No nosso caso a gente vai estar iniciando com a CPU da família 300 Que é a mais encontrada aí nas indústrias Então você clica com o botão direito do mouse Insert New Object Simatic 300 Station Veja que ele já criou uma base da estação Já criou mais um item aqui na árvore Você clica em cima dele E agora a gente vai configurar o hardware O que seria o hardware Seria o físico Seu Igual ao seu Projeto Clicando duas vezes A gente vai abrir O Hardware Configuration Veja que ele já está aberto Está limpo também Então a primeira coisa que a gente tem que Criar Inserir É o rack O que seria o rack? O rack é a base Onde vão ser fixados As CPU Os módulos Temos aqui Isso é um rack Simens É esse que a gente vai inserir aqui no projeto Uma forma De outra visão Esse é onde é fixado Os nossos Módulos Então vamos lá Onde eu insiro isso? Você vem aqui Na mesma base Do seu lado direito Simatic 300 Vai em rack 300 Rail Clica-se duas vezes Ele vai inserir para você Na árvore Ok? O rack Ele é Dividido em slots Então eu tenho O slot 1 O slot 2 3 4 E assim por diante Nós devemos respeitar Que cada slot Tem que Ter um item Tá? Eu não posso estar colocando Tipo A CPU em qualquer lugar A fonte em qualquer lugar Temos um espaço Reservado Para cada item Tá? O primeiro item A ser inserido No nosso projeto Vai ser a fonte Tá? Então Vamos lá Nossa fonte É a nossa PS Modelo Para nossas fontes De acordo com O seu projeto Você vai colocar Uma fonte De acordo com a corrente Que ele vai estar Absorvendo aí No circuito Então vamos Como a gente está criando Um projeto Apenas Então vamos Inserir aqui Uma fonte Qualquer Escolher essa PS307 10 amperes Clica-se duas vezes Ela já Insira Insere direto No nosso Rack No nosso slot 2 É a nossa CPU Ok? CPU 300 Aqui você tem N Tipos de CPU É aí Onde que você vai ter Aqui No seu físico Tá vendo Qual tipo de CPU Que você vai estar usando É A CPU Ela vem acompanhada De Do número E o modelo Que é a mesma Na lateral dela Tem especificado Tá? Então esse número SES7 3152EH13 0AB0 É o modelo Da CPU Você vai Estar colocando Esse modelo No seu projeto Se você quer buscar Esse número Basta você Copiar esse número E escrever Em Find Você escrevendo Esse modelo Aqui Você bater A busca Pelo binóculo E vai te buscar Justamente Esse tipo CPU Como a gente Está fazendo Um projeto A gente não tem Um físico A gente pode Estar colocando Qualquer CPU Não tem problema Tá? Mas você No físico Que você tem Uma CPU Em mãos O que você Tem que observar Para estar inserindo No seu projeto É justamente O modelo Ele vai estar Descrito Na lateral Da CPU Ou Na frente Da CPU Ela tem O modelo Veja que fica No rodapé Dela Tá? Aqui na 314 1AE 02 0AB0 Tá? Esse modelo Esse modelo Você digita Na Base Do Ride Configuration Find Ok? Então Eu vou escolher Uma aqui Uma CPU 315 2DP Tá? É em aberto Para criar Um novo Projeto Tá? Como a gente Não tem O físico É só Apenas Para a gente Ensinar Como que se Cria um Projeto Novo Você clica Duas vezes Em cima Do modelo Tá? Veja que ele Já Seleciona Para você O local Específico Que você Tem que Colocar Essa CPU Quando você Clica numa CPU Que ela tem Portas de Comunicação Ele vai Te dar Uma sugestão Se você Já quer Configurar Esse Endereço Como a gente Não está Essa aula Não é Para configuração De Endereço A gente Pode clicar Em ok Veja que Esse ícone Ele está Me especificando Que ele está Com o endereço 2 Ok E Com o nome De DP Tudo bem Não tem problema Você clica Em ok Já está Inserido No nosso Hack A nossa CPU 315 2 DP A nossa Fonte E a nossa Porta DP X2 Ok Agora nós Vamos estar Inserindo Os nossos Módulos Módulos De entrada E saída Digital No momento A gente vai Trabalhar Apenas Com Entradas E saídas Digitais O que seria O módulo O módulo Seria Esse item Que é Você precisa Ir no físico De entrada De entrada Ou saída Digital Veja o Exemplo De módulos Essa Nesse caso É SM3331 Né Então vamos lá Vamos inserir Um módulo SM Vamos De uma Entrada Digital Digital Input Né 321 1 De 16 Entradas Né Digitais 24 volts Veja que Quando eu clico Em cima Ele me dá Me sugere As posições Aonde eu tenho Que inserir Esses módulos Tá Do 4 Até o 11 Porque no 3 Não O 3 Geralmente Reservado Para módulos De comunicação Módulos de IO Seria uma CP Que neste caso A gente ainda não Vai abordar Esse assunto Tá É Quando a gente For entrar Em comunicação Profibus E Profnet A gente vai Estar Colocando Um módulo CP Ok Então como a gente Vai não tratar Esse assunto Agora Veja que no 4 Ele te libera A posição Então Você clicando Duas vezes Em cima Do módulo Ele já vai Inserir Lá também O Veja que Veja que Já está Inserido Uma outra forma De inserir O módulo Também Você pode Estar Clicando Em cima Com o botão Direito Insert New Object Ele vai Abrir Também Uma Uma janela Para você Estar escolhendo Semelhante A lateral Tá Vai estar Carregando Aí os módulos Beleza Simetric 300 SM Vamos lá Saída Digital 300 Então Vamos escolher Esse aqui 3 2 2 16 DC 24 4 0 5 Amperes Clica duas vezes E já Insere pra você No seu Hack Ok Beleza Bom A princípio A nossa configuração De hardware Está pronta Então eu tenho Uma fonte Eu tenho Uma CPU Eu tenho Um módulo De entrada Digital E um módulo De saída Digital Veja que Na parte de baixo Aqui Nós temos De como Ele está Descrito De como A gente vai Usar os endereços Dele Dentro do Software Veja que Na No módulo De entrada Digital O endereço I Do byte 0 Ao byte 1 Não são 16 Então seria 2 bytes De 0 a 7 Primeiro byte De 0.0 A 0.7 E o segundo byte De 1.0 A 1.7 O de saída A mesma coisa Aqui ele me reservou De 4 Que é o byte 4 Ao 5 Do 4.0 Ao 4.7 E o 5.0 Ao 5.7 Tá Tudo bem Mas e se eu não quiser Esse endereço Não tem problema Você pode Clicar com o direito Né E Objeto Proprites Ok Ou Simplesmente Clicar duas vezes Ele vai abrir também A mesma janela Não tem problema Veja que Em endereços Ele vem System Default De 4 a 5 Eu quero mudar Esse endereço Não Não quero de 4 a 5 Quero manter a mesma sequência De 0 a 1 Tá Isso é na saída Ok Eu Tiro a seleção Da caixa Vejo que ele habilita Para mim Uma edição Digito 0 Né Põe ok Vejo que ele já Mudou De 0 Para 1 Ok Beleza Feito isso Né A gente vai Salvar E compilar Icone Somente De sal E aqui Salva E compila Tudo bem Então Vamos salvar E compilar Pronto Pronto Tá Salve E compilado O nosso projeto Agora voltamos Na nossa plataforma Principal Né Desde que já Inseriu mais Itens Na nossa árvore Já temos a CPU Que nós inserimos ela Na configuração De hardware Né E agora nós já temos O S7 Prime Que é a plataforma De programação Aqui são os Blocos Né Em Ele já cria O bloco De organização 1 Default Né Da nossa Do nossa Programação Ok Então Basicamente Está pronto A nossa Configuração Né De hardware E O projeto Já está Criado Ok Na próxima aula A gente vai ver Como a gente Insere Blocos Né E trabalha Com Lógicas Muito obrigado Pela atenção E até a próxima